E meus amigos, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui mano, no canal do LadaWord E é o seguinte rapaziada, hoje eu descobri... E meus amigos, hoje eu descobri... E meus amigos, hoje eu descobri... Mano do céu, olha do jeito que a gente tá, no carquinho, mano. Vou gravar. Nossa. E meus amigos, hoje eu descobri... 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 Não, não, não. Qual que é a chuta? Caraca, é muita cagada. Parolho. Não, não tô inacreditável. Nossa, Léo, que massa, velho. Que louco. Olha aí, galera, é muito grande, mano. Vocês não tem noção, velho. Mais uma? Olha isso, é um animal, mano. Segura na tromba, Léo. Fica de costa. Ele vai chegando assim, olha aí, ó. Rapaziada. Mano, vocês vão saber o que aconteceu. Coronado, vem, Coronado. Ai, tá aqui, mano. Mano, olha ela aqui, velho. Chegou, tá aqui. Chegou, segura. Quem é que você é? Ai, cara, tá bonito. Eu tava com saudade de você, cara. Eu tava com saudade. Eu não queria ter... Eu não queria ter se deixado. Mas eu precisei. Rapaziada do céu. Eu fiquei sabendo que o lançamento do Renato voltou um dia antes da África. Pegou o voo às pressas pra pegar minha Lamborghini. Desgramado. É verdade isso aqui, meu patrão? É verdade, eu vi. Mano do céu. O que eu ia achar? O cara foi um rato, mano. O Renato, ele é um rato. Vocês não fazem ideia. Porque a gente ia voltar tudo no mesmo dia, tudo na mesma hora. Só que ele voltou um dia antes e mandou mensagem pra mim assim. Você não sabe o que vai acontecer. Hoje eu estou no Brasil, acabei de chegar. E, mano, vi que ele postou um vídeo hoje pegando a minha Lamborghini escondida. E eu quero ver o que ele fez com o meu carro, mano. Porque esse aqui vai ter volta. Você é um cúmplice. Eu não. Você sabe disso? Você sabia que ele pegou o carro? Eu sabia até porque eu achei que era você. Eu tava andando na rua de boa e vi a Lambo passando. Eu falei, mano, é lá onde? Léo, enfrente o que era aquele, né, Genópolis? Não, ontem, né? Ontem? Ontem. Aí, eu vi a Lambo passando e falei, mano, o Léo já chegou e nem falou nada. A hora que eu vi, tipo, na janela, era o Renato e o Jota dirigindo. Mentira. Meu Deus, eu falei, oxi, que cara. Mano, o Renato tá pego na minha mão, meu parceiro, tá? Mano, ele tá pego na minha mão porque o que ele fez foi maldade pura, mano. Mano, deixa nos comentários aqui o que eu posso fazer com o bicho. Eu poderia muito pegar a Ferrari dele, tá ligado? Só que a Ferrari dele não tá aqui. Tá em São Paulo. Ó, ó, ó o Salafrari ali, ó. Ô, meu parceiro, você pensa que eu não vi o vídeo que você postou hoje no canal não, né? Você voltou um dia na minha frente lá da África só pra fazer, pra pegar meu carro? É isso? Não, demorou. Eu vou ver o vídeo. Eu quero ver o que você fez com a minha Lambo. Vai escurrar. Ah, vai escurrar? Ah, cruzão, bebochado ainda. Nossa, mano. Rapaziada, olha isso, mano. Vou colocar no vídeo aqui. Mas, mano, vocês não estão ligados. Eu vi a notificaçãozinha descendo assim, ó. Peguei a Lamborghini do meu amigo, escondida por um dia inteiro. Mano, que cara rato. Rato. Forgado. Eu sou um moeno na rua, moeno, regaçando. Mentira. Eu juro, regaçando, regaçando. Mano, o Renato, ele me paga. Mano, pulado. Deixa eu colocar aqui o vídeo aqui, rapaziada. Pronto. Ah, rapaziada, esse aqui é o vídeo. Mano, peguei no meu amigo. Olha, tá vendo? Eu falei que eu tinha visto a notificação. Rapaziada, eu só cliquei, ó. Pode ver a barrinha vermelha. Eu só cliquei no vídeo pra ver se não era clickbait. E não era, mano. Era verdade. Tipo, na hora que eu vi que o bicho vazou e ia embora sozinho. Vocês não estão entendendo. Imagina a gente estar no outro lado do mundo, mano. Do outro lado. A gente estava, tipo, viajando muito longe de casa. E ele vai embora sozinho, só pra poder pegar meu Lamborghini, mano. Tipo, foi muito rato, mano. Eu não espero mais nada do Renato, juro. E agora eu vi que não é mais clickbait. Eu vou assistir junto com vocês. Ó. E vocês não estão ligados? Ele me despede ainda nesse vídeo. Dá tchauzinho. Ele vai falar tchau, ô. Tô vazando, tchau. Aí chegou o momento de ir embora. De despedida dos meus amigos. No caso, como eu vou em voo separado, né, mano? Eu vou em outra linha agora. Falou, nego. Pô, vocês vão ainda ficar o dia aí, né? Vai ligar, eu vou ficar a câmera de ré do carro. Mano, você viu que ele tá vazando antes? Só pra poder pegar o Lamborghini. Eu quero saber se ele teve essa ideia no meio do caminho ou se ele já sabia que ele ia fazer isso. Tipo, se foi propostal. Ou se ele chegou aqui e a Lamborghini tava lá parada, tá ligado? Tipo, e ele falou, ó, vou andar. Vou andar, vou carregando. Você entendeu? Viu que ninguém entendeu que ele tava indo embora? É, tipo, só ele. Um dia antes. O rabo dele, mentira. Ele vai me chegar às 11 da noite? Do outro dia. Do outro dia. Não, e foi às 11 da manhã. Ele não sabe de nada. Mano, ele chegou um dia antes da gente. Rapaz, olha o tanto de lonjura que nós foi. Ele foi da... Ó, não, ó. Mano, nós tava daqui, né? Ele foi pra Angola. Tipo, a África do Sul, Angola lá em cima. A gente não foi pra Angola, a gente foi pra Dubai. Você foi mais longe ainda. Mais longe. Colocando na tela, editor. Mano, vocês viram pra onde eu fui? E de Dubai, eu voltei pro Brasil. Mano, vocês viram por que a gente ficou mais um dia? Tipo, foi um dia só de... De... De voo. Primeira classe? Mano, acho que foi de primeira classe, hein? Nossa. Ele foi... Cara... Disney? Chave? Também que é primeira classe mesmo. É a mesma... A mesma companhia aérea, mas não é o mesmo ambiente. Parece que está mais... Mais novo, não sei. Enfim, agora são... Nossa, graça. Que classe. Que classe. Que classe não é massa, mas... Ó, da Angola... Atravessar o oceano... Até o Brasil. Nessa madrugada. E é a parte que eu mais tenho medo, tá ligado? Que mano, não pode dar erro, tá ligado? Porque senão, oceano é meio forma, né? E gelado. Então, Deus quiser, vai dar fim de fora. Gelado. Mó gelado. Mano, viajou o Brasil. Chegou. Oxi. Brasil. Ah, de São Paulo, Londrina. Beleza. Ó, chegou o bicho. Quem gravou essa take pra ele? Hum, não é. Ah, tem que ir na internet. Finalmente... Ó, falei que ele estava com o Jota? Não falei? Chegou. Eu vi o Jota. O Jota buscou ele. Eu vi os dois passando. Meu Deus do céu, tá pra cá, ó. Tá pra lá, tá pra lá. Eu quero saber a hora que ele... Olha lá, coisa boa que eu fiz. Boa, Londrina. Ah, é bem aqui que ele fala. Ele já chega na Moura. É. Os moleque e o resto da galera... Deixa eu ver. Travou. Eu tenho a dizer uma coisa, galera. Eu vim no avião sozinho. Os moleque e o resto da galera... Aqui já é, ó. O que eu estou mentindo. Dez da manhã. Dez da manhã. Agora chega dez da noite. Ué, mano. No outro dia. É sério? O que aconteceu? É, mano, depois de sério. Eu só sei que o quê? Que a Lamborghini do Léo tá dando sopa. Eu vou ficar o dia inteiro com a Lamborghini dele, cara. Olha que cara, mano. Ele veio matando isso. A viagem inteira. Eu já saíram de lá na Atenção, então. Perfeito, né? Descansar agora? Mas foi o golpe perfeito. Não, foi. Você tava do outro lado do mundo. Não tinha nada pra você fazer. Não tinha como você fazer nada. E ele sabe que eu não ia deixar ele andar. Mano, eu já quero ver ele andando com a minha Lamborghini. Eu já entendi que o plano dele foi chegar em casa e pegar meu carro. Não está aqui na casa, galera. Nem meu Skyline, nem meu Skyline azul. A minha Ferrari tá lá em São Paulo, colocando o escape e fazendo uma revisão e tal. E algumas coisas que eu precisava fazer. Se não, mano, pode ter certeza que eu já estaria com a Ferrari dele. Mano, já estaria com o meu carro, né? Eu não ia assistir esse vídeo, né? Eu tinha pegado faz tempo. Nossa. Também tá empoeirada, né, mano? Eu falei, a gente já tá, sei lá, uma ou duas semanas. Não tem parada. E agora a gente vai sair pra dar um rolê nessa máquina. Que nem eu falei, mano, ele não deixou ninguém andar ainda. Não deixei. Então bora, mano. Eu vou... Como eu preciso treinar agora, Depois eu venho aqui pra casa e termino de cumprimentar a galera, De ver meus animais, de ver meus bichos. A gente tem que correr, ó. Ó, o que eu marquei lá. Ó, o safado. Safado. Fata disso. Porque esse vídeo, mano, eu vou pegar a Lamborghini do Léo. Tudo bem o que ele falou? Ele precisa ir treinar. Ele pegou sua Lamborghini e foi pra academia. Não, eu... Na moral, é. De boa. De boa. Ele vai fazer as coisas do dia a dia dele, de Lambo. Das coisas do dia a dia de Lambo. Em vez de pegar a velar, foi de Lambo. Se ele não chegar, a Lamborghini vai ser minha, meu amigo. Então bora. A chave não tá aqui não, hein? Vê se tá aí. Te escondi... Ah, você se escondiu no banco. Não, eu deixei com segurança. Eu falei, não deixa ninguém pegar. Eu acho que ele deve ter conversado um monte pra ter liberado. Não comprou o segurança. Porque eu falei assim, não dá a chave pra ninguém. E eu não deixo a chave no contato. Porque, mano, eu tenho medo de, tipo, ou alguém pegar meu carro. Ou tipo, um ladrão entrar e levar o carro. Ou o carro trancar só assim. Ou o carro trancar. Mano, eu não deixo a chave lá dentro. Eu falo, ó, tô, segurança, fica com a chave. Não deixa ninguém pegar. Olha aí, ó. Mano, juro, não... Mano, fala aí, o Léo deixa alguém andar. Ele tá louco, ele tá no Jodok Sky. É, eu entendo, mano. Eu acho que eu nunca andei no Lamborghini desse ano aqui, mano. Nem das novas. Ó, então bora lá. Nossa. Ele vai, mano. Ele vai. Ele vai, ele vai, ele vai. Fechou a porta, acabou. Nossa, rapaziada. Ele vai pra academia. Mas é desse jeito que é, porque é mesmo, mano. Então é isso, galera. Minha Ferrari tá em São Paulo. Dois escaneiros na oficina. Papai do céu. Dá um jeito da minha vida. Sucada no chão, ela, né, mano? É, mano. Você tem que tomar pergunta na cara, arrumar seus carros, seu lavamento. É laro demais, hein? E quando coloca o ré? Ele não sabe andar. Duvida de ele achar ré, duvida. Ele não sabe andar. E agora? Tem ré aqui. E agora? Meu Deus. Ó, cadê o ré do bagulho? Não sei, mano. Aqui. Oi, onde é? Onde é? Aqui, ó. Achou a ré. Nossa, o ré. Uhul. Caramba. Mano, a ré é lá no canto, lá do esquerdo do volante, rapaziada. É um lugar separado só pra ré, né? É. Nossa, véi. Não vou falar nada pra ele, mas eu não sei. Eu sou muito, eu sou muito, eu não sei o que aconteceu com ele, mas... Olha aí, capita porra, o que aconteceu aqui, meu Deus. Meu Deus, Renato do céu. O bicho acelerando tudo, meu Deus do céu. O bicho acelerando tudo, meu Deus do céu. Mano, cê é louco, Renato acelerando tudo. Que diferente, velho. Tá dando, viado, tá limitando o ponteiro. O bicho, velho. Cê tá louco, mano. Eu quero ver se vai pra academia, ele vai gritar se você vai pra academia com o teu carro. Não, ele vai, ele vai pra academia com o teu carro. Não tô agressando, ele vai pra padaria. Tipo, o Léo ia demorar um tempão pra deixar nós andar. Agora eu vou ficar o dia inteiro com o carro. Eu vou pra academia e cês vai ver, mano. Ele vai pra academia, mano? Tá indo pra academia, mano. Tá indo pra academia, mano. Nossa senhora, que cara. Caramba, o bagulho estrala pra caramba, né? Nossa, pra caralho. Cuidado que meu não... Ah, cê país! Mas o você... Fala cê. Fala cê. Fala cê. Vai, vai, vai. Não, vai tentando essa porra aqui. Tô tá dandozychso como dá pelo Johnson Verner. A putz falando só caralho do seu verme. É de verdade mesmo. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ô, vem, vô. Vem, vem, sund recurso. Ah, sund introduções. Ah, essa merda aí, ó. Ah! Renato, só se prepara. Eu tô falando conadre com você não, irmão. Só se prepara. Assiste o final ainda. Assiste que tem no... Pior tá por mim, na hora que eu entro na trilha com ela, tá? Na trilha? Mentira! Olha aí! Você não é louco? Olha na hora que eu faço zerinho na cidade de terra! Ele fez, cara, ele fez de verdade mesmo! É de verdade! Você vai ver agora o drift na rua na cidade de terra! Tá? Basta daqui, depois eu vou pegar a sua realidade, você vai ver! Vem aqui! Fecha a porta! Que susto! E aí eu entro com dano na porta! Desgramado! Ele, mano... Será que ele fez trilha dela? Não é louco? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Não é louco? Deixa eu ver! Olha, ele na academia! Na moral! Na moral! Foi no mercado! Ah, ele ficou no mercado! É porque, rapaziada, ó... É o seguinte, a academia é uma rua muito assim e ela não entra! Assacionamento, né? Assacionamento não entra! É uma rompona! É! É muito íngreme! E se ele fosse na academia, calambo, não ia... Mano, ia pegar tudo a frente! Ia acabar! Ia quebrar! Fácil! Aí eu acho que ele parou no mercado do lado, ó! Será que o Dano tava aí? Poxa! O cara marcou de... Desenvolvou o trato dos carros! Querou fazer um encontro de carros! Ele parou o carro lá no estacionamento do mercado mesmo! Ai, meu Deus do céu! Ai, ai, ai... Vem! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Vem! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Vem, vem! Vem por mim! Está longe! tá bom já tá bom deu meu deus mano olha ele não sabe fechar os idros não sabe desligar a luz ele fica apertando todos os botão ele foi treinar chegou a treinar na academia foi muito começando a ficar focado e mano olha só acabei de chegar na África do Sul irmão vinte quilômetros de voo vinte quilômetros de voo chegar e já treinar tá mudado irmão 5 minutos depois vamos embora 5 minutos depois mentira que cara que cara o Renato ele treina 20 minutos na academia ele chega faz um exercício dois quando tá esperado três e vai embora no máximo agora não é nem mesmo isso aqui tá ele vazou com o carro agora ele vai para a trilha tá louco olha o ponteiro limitando do meu do meu mano do céu ele pegou BR com o bagulho eu vou me limitando mano olha o ponteiro onde chega lá embaixo meu deus é nada tá muito rápido ah não no dia que eu pegar a ferrada ele vai ver ideia eu vou pegar seu carro que eu fiz até agora você tá acelerando tudo o ponteiro de troca de marcha tá lá embaixo olha eu não quero falar mas a embreagem tá meio estranha eu percebi agora já acabou é 5 minutos na academia porra nossa é que eu não treino lembra é o rolê de posto é o rolê de posto treina você tá feliz em ver isso ó ó ó ó vai acelerar né ó e o medo de quebrar o carro e o medo que eu tô de vendo você quebrar meu carro não eu comecei a ficar com medo aí e já passou a a parte da cidade terra ainda não 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 é uma lenta tudo isso assim mas você tá acelerando ó tipo você sabe que ela é embreagem simples na hora que você troca de marcha tem que tirar o pé do acelerador sério é senão você viu um socão que ela tá o rolê de posto não sabia mas você não sabia que tipo o rolê de posto não sabia o que você tá procurando de direção e ele era o pé do acelerador né é sério eu tinha o pé do acelerador né é sério eu tinha o pé do acelerador é que o inteligente que só a cara dele olha a cara dele olha a cara dele olha a cara dele não tirar né meu deus aí o que que é isso mano não é terceiro tudo isso manda acelerou a hora tá ficando acelerando o que a gente vai começar a zoar agora ó ó os caras só pagando o pau pra você pagou meu deus a gente acho que já foi isso aqui ó a gente tinha ido tá vendo parece que aqui eu vi a nem sobra tem nem engreagem ó também acabou o que eu fui lá pra ver que tava fervendo tudo não tem isso aí eu me engatei errado ó a cara do elenco da copinha mano você acabou quebrado no caso sabia né a moça com a batulhinha demora um pouco pra descolar o que que você faz aqui você é uma coisa que eu percebi você pegou minha lamborghini e foi usar de velar tipo olha ali ó você fez tipo o dia inteiro você não tá vendo o título não você fez você fez você usou de velar um carro popular pra você o dia inteiro por que eu ia usar o dia inteiro tipo uma lamborghini de carro popular fazendo que eu não queria passar que a gente sabe o que ela está no escritório e eu passei aqui no outro que perdido mesmo aí fora cara 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 não é sério não mas é quando a minha avó você fez esse vídeo agora não 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 é aí já passou nem ter uma barra já eu vou lá não é que tá na oficina o E aí ó pagando de patrão todo é o pessoal é o seu gestor ali ó é a data aqui Então também ótimo ver se viu Nossa hein mano, gostou? Mano você deixou sem nada de gasolina Não, eu estou aqui depois Isso é o zóio E aí eu vou guardar se nada tiver Vaza daqui, vaza daqui Vaza, sai daqui Que cara Eu não vou lá, socorro, eu vou guardar na minha Cedão, a hora que você chegou nós já partimos Já era... Mano, eu estou afogado Foi cortar o cabelo Foi na cabelo Foi na piscina Mano, o Renato andou mais Ele está literalmente o dia inteiro Caramba, literalmente Vocês vão embora de São Hamburguinho Que não vai falar com ninguém aqui Ele cortou o cabelo Agora que eu não vou pra casa almoçar Nossa, tô muito foda Já tá na reserva mano Calteve Será que chega lá a reserva? Papo sério Se não chegar Mano Eu vou pedir um bicho Nossa senhora, aí é foda hein Em vez de colocar a casa... Nossa, Renato Olha lá, ó Deve tá na reserva desse mesmo jeito Deve tá desse mesmo jeito O cara roletou a cidade inteira com a minha Lamborghini mano O cara roletou a cidade inteira com a minha Lamborghini mano Ele fez os corre do dia com o Calambo Só isso É o mesmo dia, como se fosse um gol É, ele pegou o carro da empresa e ficou fazendo os corre Eu tô fazendo tudo velho Nossa Velho, vamos fazer frete de Ferrari? Vamos Eu vou... Vou colocar uma mudança Não, sabe o que eu acho que eu vou fazer? I-Food mano Eu vou... Vou... Vou cadastrar uma moto no I-Food Vou colocar a mochila da I-Food Vou passar nos lugares pegar E vou fazer a I-Food de Ferrari Ele vai ver Vou fazer KM na Ferrari deles Vai valer um real depois Velho, esses carros aqui rapaziada É pra usar só na sexta-feira Esse carro você não... Mano, meu carro ele é 2012 Ele tem 11 mil km rodado Então rapaziada, tipo... Ele andou muito pouco Muito pouco Muito pouco Tipo, nem o ex-dono do carro andou tanto que o Renato andou hoje Mano, eu não andei tudo isso no carro Porque quando eu comprei a Lamborghini Eu só saí da... Da onde que eu comprei Que foi lá em Arapongas E veio pra Londrina E veio pra Londrina Mano, eu vim acelerando Foi realmente o meu primeiro rolê Mas depois que eu cheguei em casa Que eu mostrei pros moleques Eu guardei ela Fui pro Drift Depois a gente foi pra África E eu até agora não andei no carro, mano Tipo, eu tô com ciúmes tão grande do bagulho E pro Renato ficar um dia inteiro E andar acelerado do jeito que ele acelerou Mano, vai ter vingança, gente Juro, juro Mano, juro É, meus amigos De verdade mesmo Vai ter uma vingança Não vou deixar barato Deixa aí nos comentários O que que eu vou fazer com o Renato, mano Pode ser qualquer coisa Fala, mano O que que você quer que eu faça Que eu vou fazer Eu queria muito fazer com a Ferrari É... Mano, andar com o bagulho Porque eu quase não andei Eu só andei uma ou duas vezes Uma vez que eu peguei escondida lá no autódromo E uma vez que ele deixou eu andar Mas nem acelerei muito Queria, mano Pegar e fazer igual ele fez Ficar um dia com o bagulho E na academia E na academia Colocar régua Tá ligado? E na bala... Mano, fui na balada de Ferrari Não, vamo Já, vambora 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 Vamo mesmo O dia que chegar Não, o dia que chegar eu vou pegar Então demorou O Renato vai fazer algumas Algumas revisões na Ferrari Igual... Eu tenho que fazer também na Lamborghini A embreagem não tá muito das boas E o ex-dono do carro Já... Já como? Já liguei pro bicho e falei, ó A embreagem do bagulho tá boa não Quero uma nova Aí ele falou o quê? Nem andei direito? Ah, não andou Hein, uma embreagem de uma Lamborghini É 50 mil do bom, rapaziada E... Eu já pedi essa embreagem E o cara vai pagar Eu só pedi Eu não tenho dinheiro Já foi tudo na Lamborghini E é isso, mano O que que eu tô pensando? O dia que minha Lamborghini For pra revisão Pra fazer esses bagulhos A Ferrari do Renato vai voltar Aí, meu parceiro O lado da moeda vai virar E quem vai tá por cima Vai ser ele Toma Então é isso, rapaziada Eu tô deixando esse vídeo por aqui se você gostou Deixa o like E, mano, deixa ideias Pra mim fazer com o Renato, mano Se a Ferrari dele demorar pra chegar A gente faz outra coisa É isso, mano Eu falei?